Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil, terça-feira, 7 de fevereiro de 2017. Já lemos a Bíblia na rua, agora vamos ler aqui para você a palavra de Deus para o povo de Deus. Vamos ver o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 18, quando os discípulos de João Batista vão fazer uma pergunta para Jesus. João Batista estava preso e enviou seus discípulos para fazer uma pergunta para Jesus. Vamos ver. Os discípulos de João Batista contaram tudo que Jesus estava fazendo, os milagres de Jesus, os ensinos. Aí João chamou dois deles e os enviou, os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram. Eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram. João Batista nos mandou perguntar o seguinte. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João. Jesus, depois de fazer muitos milagres na presença dos discípulos de João, ele disse, voltem e contem a João o que vocês viram. Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Então, digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Felizes são as pessoas que não duvidam de Jesus. Felizes são as pessoas que não duvidam de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.